Olá, meus amigos! Passando por aqui para dar um oi para vocês e espero que esteja tudo bem com vocês, com a graça de Deus. E passando hoje no dia 24 de setembro, próxima a data que está sendo divulgado pela mídia e seria inaugurada essa obra. Então, o meu objetivo é mostrar para vocês o andamento dessa obra. Eu acredito que em novembro, não sei não se inaugura em novembro. Eles pretendem inaugurar ela não totalmente, né? Mas, pelo visto aqui, eu acredito se inaugurar início de dezembro, acredito. Aliás, apesar que estamos aí no finalzinho de setembro, desculpa, final de outubro, eu acredito que no início de novembro aí, até pode ser inaugurada. Aí, pessoal, nessa imagem agora, você vê lá no fundo, a ponte, como ela ficou baixa. Pena que eu não posso chegar mais perto no momento, né? Aqui nessa imagem estou mostrando a panorâmica para vocês. Mas, como vocês viram ali, poderiam ter dado mais ângulo na ponte, para ela não ficar tão baixa lá, né? Perto das ilhas lá. Lá dá para ver no final, ó, bem pequenininho lá, ela baixinha, baixinha. Por isso, com as cheias, ela fica bem próximo do nível, da superfície do rio. Mas, é isso aí, pessoal. A engenharia, ela não é sempre o porcento exata, né? Era para ser. Sempre se procurar nas grandes obras, sempre se vê algum problema aí na estrutura ou no projeto, né? Principalmente no projeto. Eu acredito que ao fazer esse projeto, não fizeram um estudo mais profundo sobre nível do rio, o máximo que ele poderia atingir, né? Mas, acredito aí que vai ser um grande feito para Porto Alegre, região, principalmente aí Guaíba, o Dourado, né? O pessoal das ilhas, que ficava muito trancado no trânsito, né? Imagina só a ponte, o remóvel lá, que quanta tranqueira deu no passado, ainda dá, né? Quantas crianças devem ter nascido dentro de carro, de automóveis, por não poderem passar para lá. Passado, né? E tá aí. A imagem... Não posso fazer uma imagem mais próxima, né? Porque estou dentro de um barco aqui. Faço tudo pelo celular, né? Mas, a vantagem dessa gravação minha, pessoal, é que você vê um ângulo diferente, né? Ver o ângulo da ponte por baixo, né? A estrutura por baixo dela, né? Geralmente, tem outros vídeos aí, em outros canais, que mostram por cima, através de drones, né? Excelentes imagens também. E... E aí tá aí a estrutura, pessoal. Me aproximando dela, né? Aí, se consegue ver lá o ângulo, ó, baixaram muito rápido, né? Poderiam ter dado um ângulo maior, né? Lá está o canteiro de obra, o pessoal trabalhando ainda, esforçando para ser inaugurada. Todos os apoios lá, das margens dela, tá tudo... As laterais estão tudo no lugar, aqueles... Aquelas... Apoio ali, né? Onde pegou a viga, né? A chapa, onde foi a... Onde vai o... As faixas... As vias de trânsito, né? E é isso aí. Ali está, ó. Completinho. Acredito que eles devem estar fazendo o asfalto já lá por cima, não... Não tenho uma ideia, né? E é isso aí que eu tenho para mostrar para vocês, né? Eu quero agradecer a inscrição de vocês. Compartilhem. Me dê força aí. Compartilhem no Facebook, no Instagram. E... Me inscrevam. Peçam para os amigos se inscreverem também. Muito obrigado por estarem me acompanhando. Fiquem com Deus e com as imagens aí desse vídeo aí. Muito obrigado, pessoal. Tchau.